abertura 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 Fala pessoal começando mais um vídeo com vocês na MTA segunda-feira, já deixa aquele like já no iniciozinho você não deu like ainda que eu sei então já deixa aquele like e se inscreve no canal e a parada é o seguinte mano hoje o que que eu tava querendo fazer tá querendo desfazer dessa carro que eu tô querendo comprar aquele caminhão tá ligado? aquele caminhão é o objetivo aqui tá tendo uma porra de uma música que merda eu tava aqui chegando esses caras pra ver se eu consigo vender tchau papo tô ligado que cê tá de verde tem umas paradinhas pra vender não rapaz tem uma aqui mano tem uma aqui deixa eu ver pior que tem um mesmo até esqueci tem uma aqui mano, os cara compraram tudo tá ligado? é que essa aqui é da boa entendi porra pra você 1500 caralho 1500 porra calma aí sou drogado mas também né porra que que cê quer pagar mano? na rua os cara tão 2000 velho não mas eu não quero 2000 que vende aí por 500, 600, 700 tá doido mano aí me quebra eu paguei 1300 porra 1300 porra 1300 porra demorou demorou porque você é gente boa aquelas paradinhas diferenciadas tá ligado? pega aí e passa a grana aí mano pega aí e passa a grana aí mano valeu passa aí passa a sua conta bancária aí 10 986 10 986 10 986 10 986 oitenta e seis celular alerta hein? boa boa chegou aqui mano tranquilo se quiser comprar uma parada aqui também que eu tenho aqui mano que eu tenho aqui esse Nokia é aqui porra essa porra aqui não demora 3 anos tá ligado? esse mano rodeando cara é meu brother ali tá ligado? aí aí tá afim de um carregamento grande aí? carregamento? vê aí que tu custe tão vê aí que tu custe umas paredinhas legal qual a parada? tô vendendo aí uma branca tá ligado? a unidade dela é 700 mas aí se tu pegar 5 pra mais fi eu vendo por 500 eu te pego daqui doido rapaz aí não dá não pra mim velho eu te pego daqui doido aí mano são 2500 uns 500 uns 500 tu comprar 5 mano tu pode aí virar 5 mil em cima disso pode crer pode crer pra mim não dá não tô com um negócio aqui se quiser comprar chega aí chega aí vocês dois é só de brincadeira vambora ali cadê o outro? cadê o outro? ih deve tá pra lá vou mostrar aqui ver se você tem interesse nessa criança aqui opa e aí? quantos? quantos? não sei dá seu preço aí você que vê bastante aí mano oitenta mil oitenta? oitenta cheguei 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 você também paga quanto nessa aqui? tô na crise aqui tá ligado? não paga muito bem não porra oitentinha? dá pra melhorar um pouquinho não essa aí? porra é o preço mais alto que eu posso dar mano porra os cara tá querendo vender desert por vinte mano? por que que só oitenta nessa aqui? só oitenta mano? porra oitenta é um puta dinheiro aí oitenta mil oitenta mil né velho eu tô ligado mas e a desert que pequenininha foi vinte? dá mas a desert todo mundo tem né? é ué pô um desert faz sucesso tá ligado? que é a mais baratinha que tem eu acho então pronto mas qual que é o preço da mais cara aqui? se pá aqui é M4 mano os cara vendem por noventa mil lá na Groove pode crer mete o pé daquilo ali 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 vai ficar ruim pro seu lado mete o pé daquilo ali esse não tá ligando pra quem? abaixa o celular aí abaixa o celular porra abaixa o celular vai tá tirando? melhor vazar melhor vazar aí vai ligar pra alguém pois é melhor vazar aí valeu aí valeu aí é nóis é nóis já vazei dali já velho o moleque ia ligar pra polícia fechou vazado ali irmão ixi alguém ali se deu mal ali hein alguém ali tá caído no chão não sei se for atropelar aquele ali já foi passado eu vou ali na Groove deixa eu ver se tem alguém ali eu tava poxa eu vou desfazer dessa aqui mano essa arma é muito grande mano tá ligado? a gente não precisa dessa aqui dessa aqui é se o cara já tiver tá ligado? pra se defender uma pistolinha tem como eu tô querendo pegar o caminhãozinho lá tá ligado? desfaz isso aqui pega uma pistolinha tá ligado? fica tranquilo fica tranquilinho mano GG só que eu tô perdido ali na frente ali na frente carai tem que memorizar isso aqui ainda calma vamos ver se vai ter alguém aqui né opa ganho 8.5 safe tranquilinho não tem ninguém aqui hein vai vai ter ninguém aqui tranquilo então a gente pode dar uma meia volta aqui mesmo vazio vazio primeira vez que eu venho aqui tá vazio ah é vou ver o negócio de entregador de gás lá velho vamos dar uma olhadinha no negócio de entregador de gás que eu queria fazer velho só que num dia que eu fui tentar fazer tinha uns cara lá velho ah não academia calma aí academia academia o cara falou que tem como ficar bombado aqui né mano vou dar uma passada na academia aqui de novo onde que fica academia que eu esqueci aqui mesmo? academia fica pra trás mano eu lembro fica perto daquele negócio que a gente tava mesmo aqui academia achei achei tá aqui a criança vamos fazer uma academiazinha bora lá dentro lá foda que aqui tem música né guys então vai ficar meio muda agora boa noite boa noite tá ligado? tá de dia velho safe vambora fazer uma bicicletinha aqui tranquila o cara lá tá bombadão já velho olha lá aquela corridinha rapidinha pra poder aquecer vai 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 boa noite aí mano boa noite aí mano ai todo mundo falando boa noite só que tá de dia mano não dá pra responder acho que eu tô na parada tá naquela descansadinha né pô foi rápido isso aqui safe safe agora sim agora a gente vai aqui pegar um pzinho velho carai será mesmo que o cara fica bombadão aqui pra nossa academia velho isso vai ficar massa hein mano essas paradas eu vou fazer todo dia uma dessas aqui quando a gente for gravar o vídeo vai ficar bombadão hein vai ficar igual eu aqui ó ô louco não dá pra falar com esse quanto tá moelendo essa porra ahhh tá acabando tá acabando tá acabando safe tá acabando hein já tô sentindo a fibra agora fazer uma bicicletinha pra acabar né o tio pô tô sentindo que meu personagem já tá ficando um pouco mais musculoso ali mano ó o ombro já cresceu velho o ombro já deu uma largada ali velho ó tranquilo todo dia a gente vem aqui e dá uma faz uma velho aquela corridinha rápida agora só pra dar aquela aquecida um dois um dois um dois um dois um dois um dois tá acabando vocês não tão vendo não né eu tô vendo irmão ó todo dia a gente mete um desse fi agora sim agora a gente tá com força suficiente pra ir lá na parada de gás velho que gás tem que ter tá ligado tem que ter braço né mano pra aguentar uma botija daquela né velho porque ele fica né por baixo então toda substância tem seu poder absolutamente pronto e aquele carrão ali do outro lado hein certeza que tá fazendo coisa de errado todo mundo aqui faz né agora é o seguinte como é que eu subo ali mano que ali pra cima é um negócio diferenciado velho ali pra cima é negócio de ganho também velho como é que eu faço pra ir lá ó ó ó esse cara aí aquele cara ali ó é desse lado aqui mano eu acho como é que eu vou fazer pra ir lá mano é que não dá pra subir por aqui porque tem esse troço aqui que fura pneu agora o que que eu vou fazer vou deixar meu carro aqui embaixo e vou tentar ir a pé lá mano pronto fechei o veículo aqui a parada é o seguinte eu tenho que ir lá em cima lá que tá o trampo eu não sei se eu tenho que falar com alguém é o certo é falar com alguém mas aonde é que eu vou achar esse alguém mano ó tem um cara lá em cima que eu lá em cima o cara não me tranca ó me tranca mano tem uma moto aqui caída parada safe alguém caiu de moto eu vou subir pelo morrinho aqui velho se eu ver alguém nada aqui tranquilidade 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 eu sei que eu tô fazendo aqui é provavelmente muito errado mas aí eu venho aqui e falo que eu quero vender uma parada tá ligado eles podem me roubar pode é o risco né que a gente ia ter que correr né mano ó beijo é o gás é aqui a parada de gás ó parada de gás é aqui mano ó tem alguém aqui acho que não hein acho que estamos safe hein mano parada de gás é aqui ó bora 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 cadê 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 aqui ó pegar aqui a parada de gás pegar veículo safe aí mano olha se o carro não quer tem 10 gás que precisam ser nossa tem que pegar os gás velho meu deus tem que pegar os gás velho vamos pegar aqui o gás vamos botar no carro aqui nossa que top mano tem gás velho olha o gás vamos botar o gás aqui de boa que isso velho é 10 gás mano vocês não estão entendendo o que é 10 gás velho aí os detalhes que eu sempre falei pra bater no 5M os cara nunca coloca mano a parada dessa velho é sempre um negócio escrito e nada mano por isso que eu falo que MTA tá ligado tá muito a frente 5M velho esse negócio de ficar parada no local não existe não tem que fazer isso aqui ó o cara até pegar as paradas como na vida real o único negócio do MTA que o pessoal não gosta mesmo por causa do anti-RP mas diminuiu bastante cara se você aí tá ligado que que acha que tem muito anti-RP parou bastante pelo menos aqui nesse servidor velho eu mesmo acho que foi uma ou duas vezes velho nesse tempo do que eu já tô jogando que alguém chegou e falou o meu nome tá ligado mas falou rapidamente já parou mano ele sabe que é anti-RP tá legal tá legal de fazer RP assim deixa eu pegar todos os gás aqui e já volto loutimo gás como é que tá sendo aqui? carce gás 15kg quase que eu acertei viu eu falei 13, 38 15kg quase que eu acertei não foi na média porque tinha um 38 mas deu pra entender que eu quase acertei então vambora velho deixa eu tirar a marcação disso aqui que a gente já tem nossa passou alguém muita mil aqui velho não volta só apenas o entregador sei lá eu segui a seta aqui mano a seta tá mandando eu descer velho vambora vambora ih tem carro aqui hein tomara que não dê ruim velho apenas o entregador de gás 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 irmão apenas o entregador de gás freia 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 se não freia o pneu freia freia safe apenas o entregador de gás deixaram deixaram deixa meu carrinho ali meu carrinho tá trancadinho tranquilo hein vambora entregar gás por aí o gás hoje em dia tá setenta conto no mais ou menos nossa olha o preju que eu já dei aqui hein ah calma aí isso aí ó primeira pessoa mano safe hein olha a primeira pessoa só que eu não vejo a seta pra onde eu tenho que ir mano não sei onde tem que entregar essa porra deixa eu botar de novo depois que eu pegar a marcação certinha eu boto de novo que eu já deixo no minimapa marcado aí a gente vai pelo menos uma viagem de primeira pessoa maneirinho véi barra fps ah e o outro pra tirar essa seta aí é barra demitir se eu não me engano aí sai essa seta de cima da cabeça né valeu valeu o pessoal comentou aí estamos chegando aqui na primeira já tô vendo aqui tem um sinalzinho ali do carrinho azul safe safe vamos entregar ali o gás pra senhora né tranquilo tranquilo chegamos aqui aí vambora 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 vamos entregar o gásito no gásito vai descer alguém olha dá pra comprar casa hum a gente ficou pra casa hein véi pô tinha que vender essa capa aquele cara aquela hora mano pronto pronto deixamos aí boa ninguém desceu de tamanco agora hein aperta z o que ah z pra ver informação da casa é dono gordo da tv hahaha gordo da tv é foda véi 45 mil comprou por 40 mil e 500 hum o cara tá querendo ganhar uma comissãozinha se a casa não está à venda ah safe então sai porra como é que tira essa merda agora tranquilo mano sai dessa merda então ai safe consegui fechar aqui vambora pra próxima casa entregar nossa gásinho agora eu sei como é que é a marcação deixa eu ver aqui no mapa aqui minha mãe a gente vai ter que voltar lá no local mano vambora pelo menos agora a gente vai fazer pelo menos uma viagenzinha de primeira pessoa vamos dar a rézinha aqui ixi como é que eu vou dar a ré aqui sem introvisor mano vamos ali vamos ali tio dá uma rézinha tranquilamente viramos aqui sabe o que tá faltando aqui é tirar um pouquinho do zoom tá ligado mas tá bom assim hein ó olhar pro lado tem ninguém passando de boa vambora irmão tranquilamente não tem nenhum trem passando ó o gás ó o gás é o gás passando em sua rua a gente ganhou foi quanto de dinheiro que eu não reparei foi 150 né foi 150 a quanto que a gente ganhou de dinheiro opa rua errada tem uma moto atrás de mim eu acho velho não é pra nada não fiz uma curva ali que eu vi praticamente uma moto mas creio que não vai dar em nada não ufa freiei em cima hein ixi e aqui agora e aqui agora mano caco de vidro fura pneu não não tá tranquilo deu pra passar vai ser sair do carro em primeira pessoa será que eu fico em primeira pessoa também jogando vamos fazer um teste eu vou sair do carro em primeira pessoa velho deixa eu chegar no local primeiro que isso mano descido dá pra ver nada velho é difícil de enxergar chegamos na casa a gente tem que entregar que isso velho boa é assim mesmo eu vou reclamar né que eu tô na favela deixar quieto vamos sair daqui nossa a gente fica em primeira pessoa mesmo velho vamos pegar o gás aqui então vamos entregar safe safe só que eu não tô vendo gás ah tá agora eu tô vendo carai o cara ali que quebrou meu carro quase quebrou o carrinho velho de entregar gás mano onde é que eu tenho que entregar isso aqui aqui ó aqui a casa aqui tranquilamente chegamos aqui ae ganhamos 123 deixa eu tirar essa FPS agora é interessante primeira pessoa mas a gente acostumou em terceira né velho esse aqui não tem como se fosse um pouquinho longe até que daria eu acho carai mano é um tanto de obstáculo que tem isso aqui bicho e o carro será que tá aqui de novo e o carro que tava ali aquela hora ixi tá aqui mano calma ae irmão que isso velho ele tá voltando meu deus quase que eu furo o pneu aqui velho faz ae tiozão fura o pneu aí trouxão ele furou o pneu mano se ele não furou o pneu não tem como furar o pneu tio tô vazando de lá mano cê é doido o cara é doido velho cê tá entregando gás fi até que os entregadores de gás esse cara quer treta velho tranquilo parece que parou de seguir nós parou de seguir nós de boa ou não tinha um carro lá na frente lá velho tá eu não vou fazer vídeo tão grande assim desse negócio de entregar gás aqui eu vou terminar o vídeo por aqui que pra mim tá dando 30 minutos pra vocês devem estar dando uns 15 né com os cortes então eu espero que você gostar do vídeo deixa aquele like se gostou deixa nos favoritos também já deixa comentário que é muito importante no vídeo se você nunca comentou no vídeo já tô na casa errada viu falando falando já tô na casa errada mano e aquele guincho ali você queria pegar meu caminhãozinho fi então deixa aquele like compartilha valeu até o próximo vídeo e fui mano tchau 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 tchau